Pessoal, deixa o seu like pra eu conseguir enfrentar o Noila malvado Sério, eu só vou conseguir derrotar ele se você deixar o seu like e se inscrever no canal Vai rápido, deixa o like e se inscreve, deixa o like e se inscreve pessoal Vai rápido, muito obrigado, eu consegui derrotar Agora vamos lá pro vídeo Ai galera, eu quero ir logo pra casa da Muti porque eu tô com medo de ficar sozinho aqui na cidade É, ainda mais agora que tá tipo 3 da manhã, né Então é meio perigoso, eu não quero ficar sozinho não Ai, deixa eu chegar aqui, tomara que a Muti esteja em casa Ô Muti, 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 Muti Ai Maila, que susto menina, eu tô ouvindo um filme de suspense aqui É sério? Sério Ai que legal, ainda bem que você tá vendo filme então Porque eu vim aqui pra me convidar a ver filme com você Ver filme comigo? É, não é que eu vim me convidar, eu vim me convidar a fazer qualquer coisa com você Porque eu não quero ficar sozinho Assim, não é que eu tô com medo, sabe É que só que, não é medo Qual que é a palavra que parece medo, só que não é medo Me embuste a Naila, o que que aconteceu dessa vez? Tá bom, eu tô com medo Por quê? É porque o Naila é malvado É, é, então, é que assim, a Muti malvada, ela disse que... Ah, vem cá, Naila, senta aqui, né Tá muito, tá muito afim Tá bom, então eu vou contar Foi assim Ah, água pra ti, peraí Não, não me deixa sozinho aqui, eu vou com você Meu Deus, não Tá bom, vem cá Eu quero pegar uma água com açúcar pra ti Pega aqui, não é melhor Pra isso que eu tenho um bebedouro Meu Deus, tem um bebedouro De onde esse bebedou surgiu? Sempre, sempre teve Obrigadinho Toma água Toma água aí Ah, agora eu tô mais calmo, eu acho Ufa, boa Agora senta ali e me conta tudo o que aconteceu, vai Tá bom, ó Foi assim É uma longa história Ó, ontem, a Muti malvada disse que queria namorar comigo E aí ela falou É, não, mas calma, não é nada disso Ah, vou já, que ela... Eu vou lá agora fazer essa menina Ah, não, ela não fez isso Ela não fez isso, não Cadê? Não, não é isso Cadê? Ai, meu Deus, era pra eu ter contado de outro jeito Eu contei tudo errado O que que foi? Foi assim Ah, tu tá namorando com ela, então É isso que você tá falando Não Tu veio aqui me avisar que tá namorando com ela Agora tá com medo de ela terminar contigo, é isso? Eu entendi já Não tem nada a ver Eu entendi Ai, meu Deus, essas meninas são tudo assim, gente Ai, tudo complicado Ó, deixa eu explicar, tá bom? Posso explicar? Vai, explica logo, vai Explica Não, mas para de chorar Ó, foi assim Ela falou Aí eu falei Ah, você deve tá ficando doida e tal Aí, na verdade Ela ficou me enrolhando Falando que queria namorar comigo Que tava apaixonado por mim E era só... Eu vou matar essa menina É, não, sim E aí você não sabe da melhor, menina Ela falou que era só uma trollagem Porque ela tinha que me enrolar e me tirar de casa Enquanto o Naila Malvado colocava alguma escuta Pra ficar escutando as conversas lá de casa Mentira Então quer dizer que ela não tava te pedindo em namoro de verdade É, eu acho que não Ufa, tá, tá bom Então a gente pode voltar a conversar Vamos entrar Vamos, então Ai, tá bom É, e aí, então Quer dizer que agora a tua casa tá cheia de escutas e malvadas Que tu não sabe o que fazer É, não sei Porque eu não quero voltar pra lá Ah, entendi Ai, por isso que eu vim pra cá A gente pode ver Uma tarde aqui E depois eu coloco um colchão lá pra você dormir No meu quarto Ou em algum lugar Ah, eu posso dormir aqui, então? Pode Ah, então tá bom Então, assim é melhor Porque aqui eu acho que é mais seguro É, realmente Aqui a minha casa tem auto-sema e segurança Viu, Naila? É sério? É, tem um reconhecimento facial logo aqui, ó Nessa lâmpada Nessa lâmpada E se não reconhecer, então? O que que acontece? Ah, daí que isso nunca aconteceu antes Mas se alguém tentar invadir, não vai dar ruim Ai, meu Deus Então se um dos malvados tentar aparecer aqui, já era Exato Mas se ele entrar pela porta da frente, né? Mas ele reconhece meu rosto Porque eu sempre passei aqui e nunca aconteceu nada Exato Porque ele reconhece que tu é do bem, né? Ah, ainda bem Isso, então ainda bem que eu posso fazer trollagem à vontade Ó Eu posso te colocar na lista de pessoas que não podem entrar aqui Ah, é Não, não, não Tudo bem Por favor, não coloca É, é melhor não Porque eu nem faço trollagem direito Eu tô de olho em você, Naila É, é Tá E aqui, então vamos ver Tudo bem, ó, vem cá Hã? Não, tá bom, vai Vamos lá, onde você quer ir? Não, é que eu ia te falar que pra dormir na minha casa tem algumas regras Algumas regras? Exatamente Vamos assim Bom, eu vou fazer o seguinte Como tu tá com medo hoje Eu vou pegar essa cama e vou colocar lá no meu quarto Mas normalmente eu ia te deixar dormindo aqui mesmo Ah, é, mas é porque eu tô morrendo de medo Não, quer dizer Não, eu não tô com medo Tá, então tu quer dormir nesse quarto? Não, 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 não Ah, não, tá muito medroso Mas é só que não é medo, sabe? Isso é só É só uma É uma precaução a mais Aham, aham Tá bom? Isso aqui vai ser o pijama que tu vai ter que usar Pijama que eu vou ter que usar? Exatamente Mas, mas... Mas por quê? Ué, porque sim Porque é a minha casa e minhas regras Tá, e você vai usar o pijama também? Eu não Só os convidados O convidado que veio dormir aqui tem que vestir esse pijama? Exatamente Ah, então tá bom Tá bom Agora pode vir Tá Ah, hum Mas eu fiquei legal assim com esse pijama? Ahn Ficou? Não, tá lindo Ah, então tá bom Então sendo assim, sim Só que antes É, só que antes da gente deitar Vem cá A gente vai ter que fazer uma... A janta, né? Janta? Já comeu? Ah, não Então vamos comer Só que os meus convidados Porque é aqui na minha casa e tal Só tem comida saudável Então É Hoje a gente vai jantar Não Uma janta um pouquinho mais... Como pode dizer? Fitness Ó É Fruta Frutinha Mas não tem nenhum hambúrguer? Não, você vai encontrar em outras casas Na minha não Mentira, às vezes eu como hambúrguer Mas hoje é a noite da fruta Tá Mas e se a gente... É É porque eu fiquei sabendo Que esse ano é bissexto E é que ele tem um dia a mais Então eu fiquei sabendo Que o dia da fruta é só amanhã Sabia? Porque confundiram o dia da fruta Hoje, deixa eu olhar aqui no meu celular Ah, olha só Dia mundial do hambúrguer na casa da Muti Às três da manhã Que curioso Eu acho que vai enganar Ah, não caiu no papinho? Sabe por quê, Nala? A gente vai dormir já já É melhor a gente comer uma coisa mais leve pra noite Tá bom Pode ser uma fruta, então Tá bom Eba Qual é a tua fruta favorita? É Eu acho que... Goiaba Tu gosta de goiaba? Amo goiaba Ah, eu também gosto de goiaba E a sua é qual? Acho que a minha favorita é manga ou... Manga é a minha segunda fruta favorita A segunda? É Eu gosto muito de manga Principalmente suco de manga E eu gosto também de maçã Eu não gosto muito de maçã Na verdade eu gosto, mas é... Eu gosto só quando você tá bem cheio de suco, assim É, eu também E eu gosto também do suco de manga E de suco de laranja É maravilhoso Nossa, é muito bom Mas enfim, né, gente? Já comi aqui Eu também Eu não quero mais... Na verdade eu nem comi, não Mas é... É que eu não... Amanhã... Não pode fazer comer, menino Come um, pelo menos uma bananinha Vai Tá bom Uma maçãzinha pra mim É porque... Porque... Porque eu... Eu... Não tô com tanta fome, sabe? Ah Tô de olho, gente Eu tô mais com fome de hambúrguer, sabe? Eu sei Mas hoje, infelizmente, eu tenho frutinha na casa da Mood Tá bom Ó, eu vou aproveitar que a Multicobair do Mal tá solta aí Eu vou colocar uns spikes aqui na frente Ah, boa ideia Assim vai ficar mais seguro Boa Agora vai Vamos dormir, Norman Vamos colocar a tua cama lá do lado do... Do lugar que eu coloco as camas das ricas Eba, tá bom Ó, se liga A gente vai colocar a tua cama sabe aonde? Hã? Aqui tem fraldinhas de bebê, tá vendo? Aham A gente vai colocar isso pro lado Mas eu não sou bebê Vai ficar logo aqui Mas eu não sou bebê Mas é bom o cheirinho do talco perto A Multicobair do Mal odeia talco Ah, então eu posso ficar protegido assim Exatamente, Noila Tá bom, então Boa noite Já vai dormir? Ah, não sei Você já vai dormir? Tá, então a gente podia brincar de alguma coisa antes É Tipo... Tem mais uma coisa que tu tem que fazer O quê? Tu vai ter que dormir com esse carinha aqui Com o zinho? Sim É um coelho Por quê? É um coelhinho Porque é regras da casa da Multicobair Ah, não Mas... 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 Eu acho que você tá me trollando Não, Noila Eu... Tá bom Então eu vou dormir com o coelhinho Tá bom, então Tá bom, então É um coelhinho de fantasia, Noila É, eu sei o que você ficou colocando eu pra colocar essa roupa Ai, Noilin, só tu mesmo Eu vou colocar uns spikes aqui na frente da minha porta É verdade, assim vai ficar mais seguro mesmo Pronto Agora a gente tá protegido, finalmente É, agora tu pode dormir e ficar tranquilo aí, Noilin Nada vai acontecer, tá bom? Tá bom, tá bom Beijo, boa noite Boa noite Tchau Boa noite